Olá velho prazer ver você aí gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal Vamos colocar um contracanto e um solinho de meio na nossa música Toda vez que eu ouço falar é boiado e na comitiva de transporte bruto Vamos colocar aqui então esse contracanto escala né escala de sol tranquilo só vai fazer esse movimento ao invés desse Esse aqui então vai pegar do 7 e 9 perdão vai pegar do 5 e 7 vai pro 3 e 5 vai pro 2 e 3 E mudou agora pro terceiro e segundo par terceiro na 4 segundo na 5 Dois pares terceiro e segundo fechado na 3 E o do pro terceiro e quarto par do terceiro na 4 e o quarto na 5 Então fica assim E a hora que você cair você já vai cair no ré com 7 Tá Toda vez que eu ouço falar em boiado e das comitivas de transporte bruto O meu coração foi calado e das comitiva bruto O meu coração foi calado e estrada de longe aviãoada gritar meu escuro Sei que sou mais um entre mil boiadeiros porém nessa vida fui a do sol Banhava uma rei sem ter dificuldade Eu fui professor na velha faculdade Nessa profissão disciplina eu diluto Aleluia Ok, daí continua Então vamos pegar esse soninho de meio Quinto par solto Quinto par na 1 Quinto par na casa 3 Quarto par na 2 Terceiro par na 3 Quarto par na 2 Quarto par solto Duas vezes o quinto par na casa 3 Quinto par solto Quarto par na 2 Quarto par solto Se quiser fazer um efeito assim Também pode Aí o terceiro par na 3 Sinal e solto E cai em sol de novo E começa a segunda estrofe Beleza? Tem mais um contracanto mais pra frente E depois na próxima aula A gente passa Ok? Ok? Toda vez que eu uso o Pará em Goiá E na prometida de transporte bruto O meu pensamento O meu pensamento volta do estradão E longe gritando a peonada eu escuro Sei que sou mais um entre mil boiadeiros Porém nessa liga fui adiçoe Mas há uma vez sem ter dificuldade Eu fui professor na velha faculdade Dessa profissão que se descobriu de luto Aleluia o grande Segue o monte Valeu velho Na próxima aula Vamos ver mais um contracantozinho E continuando trabalhando Abraço Abraço